O Carnaval 2013 já está entrando na avenida. Venha se divertir com o tradicional desfile das escolas de samba da cidade. Vai ser nos dias 11 e 12 de fevereiro, segunda e terça de carnaval, na avenida Rui de Almeida Barbosa, saída do túnel Joaquenteado, na Vila Industrial, a partir das sete e meia da noite. A entrada é gratuita. Carnaval 2013, realização Prefeitura de Campinas.